Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente domingo pra todos nós. Mais um domingo sem Atlético, mas tem conteúdo aqui no canal Três Pontos. Mas a gente deve ter novidades ao longo dessa semana, afinal domingo é o início da semana, né? A gente acha que é segunda, mas é no domingo. Sobre a volta do Atlético a campo, principalmente na disputa do Campeonato Paranaense, né? Copa do Brasil Sul-Americana ainda vai demorar um pouquinho pra estreia do Furacão, mas a gente deve voltar a campo no jogo contra o Cascavel, então a saudade vai ser matada. Já são algumas semanas sem Furacão, mas a gente tenta suprir um pouquinho dessa saudade, trazendo os vídeos, trazendo as lives. Então peço pra que vocês se inscrevam no canal, dêem uma moral, se tornem membros, deixem like, ajudem nos comentários, é sempre muito importante. Porque rapaziada, é o seguinte, essa semana a gente se livrou do banner, o Atlético que tava numa expectativa muito grande de conseguir essa liberação pra poder voltar a se reforçar, acabou tendo a liberação da FIFA, tem uma multinha ali pra pagar, mas um valor irrisório. E como a gente já imaginava, com a liberação em relação ao BAN, vários nomes estão surgindo. Marcelo Benevenuto, Tony Anderson, Matheus Babi, Ademir, Bruno Henrique, enfim, alguns nomes estão sendo ligados ao Atlético, alguns com uma situação mais concreta ali, como é o caso do Babi, alguns com uma situação que ainda pode se desenvolver mais, como é o caso do Tony Anderson, mas eu fico pensando assim, óbvio que o Atlético precisa de reforços, é óbvio que o Atlético precisa de reforços, ninguém tá falando ao contrário aqui. Eu acho que a gente precisa de um lateral direito, ou até dois, acho que a gente precisa de um atacante com as características do Babi, eu acho que faz sentido, mas vendo essa movimentação de nomes assim, alguns me assustam ao ponto de pensar, será que vai ser mais um ano que o Atlético não vai utilizar de maneira concreta e numerosa os seus jovens? Porque, obviamente, a gente usou os jovens em 2020, a gente teve muitos minutos pra Abner, muitos minutos pro Kelvin, muitos minutos pra Christian, muitos minutos pra Eric, mas eu ainda acho que falta um certo protagonismo e uma certa confiança em relação às peças, principalmente as peças provenientes do time Sub-23. O Atlético é um clube que inova ao lançar o time Sub-23, ao longo desse projeto, esse Sub-23 vai se reforçando, vai crescendo, vai criando mais casca, e vai conseguindo revelar grandes jogadores, Xenã, Bruno, Léo, Pablo, todos passaram por esse projeto, começa a contratar jogadores pensando nesse desenvolvimento que o clube pode oferecer pra equipe de esperantes na disputa do Campeonato Paranaense, só que com o crescimento do projeto, a gente não vê um crescimento de jogadores sendo utilizados. Ano passado eu falei, o Jajá foi utilizado? Foi, mas foi uma utilização, assim, muito mais na necessidade pela ausência de peças de qualidade na equipe principal do que, cara, vamos utilizar o Jajá. O Pedrinho é a mesma coisa, foi um jogador que acabou com a primeira fase do Campeonato Paranaense, mas não teve aquela convicção, não jogou na posição certa, jogou mais jogos na pior fase do clube no ano. O Christian acho que foi o jogador que mais se destacou, mas ele mesmo jogou pouco no Campeonato Paranaense. O Dorival constantemente gostava de contar com o Christian no treinamento dos principais. E eu acho que essa geração de aspirantes, que vem de uma geração sub-20 excelente, que foi vice-campeã brasileira, mas que tem quase 11 jogadores ali babando por uma oportunidade na equipe principal, a gente pode falar do goleiro ao ponto esquerdo, aí o Luka Caio acabou saindo, o João Pedro Moura é mais novo, mas o resto está todo mundo procurando seu lugar ao sol. E vários jogadores emprestados que voltaram, que também querem mostrar essa oportunidade, que podem realmente aproveitar e jogar no Atlético. Então eu fico pensando assim, cara, vale trazer o Marcelo Benivenuto, sendo que tem o Luan Patrick, sendo que tem o Edu, sendo que o Halter é um jogador que merece e quer mais oportunidades. Até do Ademir, cara. Ademir foi um cara que eu indiquei, mas eu fiquei pensando. Cara, só pra ponta, tem o Julimar, jogador de seleção brasileira. A gente está vendo o Yuri Alberto aí meter gol pra caramba com o Internacional. Sabe quem era o parceiro de ataque do Yuri Alberto na seleção de base? O Julimar. O Reinaldo, que é um jogador que eu acho fantástico. Você tem o Jajá, você tem o Iago voltando de empréstimo. Sabe, você tem situações ali, até pra testar um jogador, não foi tão bem, testa o outro. Talvez ir no mercado pra algumas situações. Pra outras, realmente o clube precisa se reforçar, porque não dá pra pegar todas as situações, todas as lacunas do elenco e tentar preencher com o time sub-23. Não é isso que eu quero. Eu acho que o Atlético tem uma base boa no profissional, uma base muito boa de Santos, uma base de Kelvin, acho que o Kelvin é um jogador experiente. Você tem uma base de Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner. Você tem uma base de Richard, de Christian, de Canezinho, de Carlos Eduardo, de Nicão, de Kaiser. Porque a gente está falando de alguns jogadores como Abner, Christian e Kelvin, que são jogadores jovens. Mas em relação aos jogadores que estão buscando essa oportunidade, ou a maioria deles, que são esses jogadores vindo do sub-20, eles já têm uma experiência. São jogadores que já disputaram a Libertadores. São jogadores, alguns, né, que já disputaram a fase final de Copa do Brasil, como foi o caso do Kelvin. Que, pô, tem vários e vários e vários jogos em Campeonato Brasileiro, sabe? E para o Marena Corinthians e para o Marena do Grêmio, não é uma surpresa tão grande para esses caras. Para os jogadores que vão subir, vai ser. Sabe? Então, acho que até os jogadores mais jovens já dá para olhar com grau de experiência, levando em consideração o referencial. Referencial aos jogadores do atual time sub-23. Então, eu fico pensando, assim, se não for esse ano, quando o Atlético vai utilizar os jovens? Quando precisar, igual 2018, na necessidade? Ou vai conseguir desenvolver um contexto para ter esses jovens sendo peças importantes? Porque eu acho que uma das grandes situações que a base pode gerar para uma equipe principal é não ter que ir tanto no mercado. E o Atlético errou muito na última temporada indo no mercado. O Atlético errou muito na última temporada indo no mercado. Geovânio, enfim, Ravanelli. O Jorginho foi um jogador que eu acho que poderia ter uma história diferente se fosse melhor utilizado. Mas, enfim, foi um cara que não teve tanta sequência. Enfim, vários nomes. Marquinhos Gabriel. Jogadores que não conseguiram desenvolver o melhor jogo no Atlético, sabe? Aí você pensa, em vez do Marquinhos Gabriel, umas minutos para o Jajá. Ou um Pedrinho utilizado numa posição melhor. Porra, ao invés de um Geovânio, por que não mais minutos ainda para o Reinaldo, que deu uma resposta muito boa quando foi promovido. Ah, Thiago, mas não fez nenhum gol e nem deu assistência, rapaziada. Era a pior fase do Atlético no ano. O cara chegou e foi uma fonte de drible, uma fonte de velocidade. O cara, quando for promovido, ele não vai ser promovido para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Até por isso eu valorizo tanto o Abner, que lidera N estatísticas. N estatísticas. E é um jogador que é muito novo ainda, sabe? Então, vejo um Reinaldo com capacidade de ser o que se pensa do Ademir. Vejo um Edu com a capacidade de ser o que se pensa de um Benevenuto. Vejo um Jajá com a capacidade de ser o que se pensa de um Tony Anderson. Então, o que eu quero trazer aqui é... Cara, vamos incentivar mais o clube a utilizar os jovens. Não precisa ser esse nível de jovem que o clube pode alegar. Ah, eles ainda são muito novos, vão precisar de uma maturação maior. Apesar de ser uma geração que vem de uma temporada e que deu muita maturidade por todas as situações que o clube encarou. Sabe? Mas o que eu quero trazer aqui é... Vamos olhar para dentro para olhar para fora. A gente está num mundo que se fala tanto de consumo consciente. Pô, essa negociação do Marcelo Benevenuto me assustou, cara. O cara foi um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento do Botafogo. Sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é... Vamos ter calma. Calma é bem importante, sabe? Não estou falando para a gente ser 100% calmo. Mas vamos ter calma. E vamos incentivar o uso desses jovens. Sabe? São jogadores que são do Atlético. São jogadores com potencial de revenda. O Atlético depende dessas vendas. São jogadores que têm um teto ainda distante. Que têm um potencial de crescimento gigantesco. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de ter uma resposta a curto prazo. Sendo que o Atlético já tem um time. Já tem uma base. Já tem um coletivo ali para ser explorado. O que precisa ser explorado agora são potenciais para preencher esse elenco. E ser um elenco com cada vez mais possibilidades. Cada vez mais alternativas. Sabe? E, obviamente, preencher as lacunas que ainda existem. Show de bola, rapaziada? Tamo juntando, Ju.